Opa! Fala aí, meus caros delitos e clássicos! Tudo certo com você? Eu sou o E-Sul e eu tô de volta aqui com Zelda Oracle of Ages. Nesse sabadão, estamos aqui com o nosso amiguinho Link. E estamos na região 2 horas, né? O que a gente precisa fazer? No caso aqui, eu vou descer aqui no fundo do mar e entrar no castelo 2 horas. Aqui, supostamente, deveria haver um rei. Certo? E aqui tem um baú. Antes de chegar lá, eu vou pegar isso aqui. 200 rupees, ok. Muito bom. Só que é o seguinte, o rei, ele não tá aqui. A gente precisa saber onde ele está. A gente precisa da permissão do rei pra entrar na boca lá, né? No interior do Lord Jabu-Jabu, que é aquele peixe gigante que aparece no Ocarina do Tempo. Ele tá aqui. E a próxima essência está dentro dele, né? Eu acho que é a sétima. Deixa eu ver. Esse era o palácio de o nosso governador, o rei Zora. Mas há muito tempo atrás, o rei ficou doente. E desde então, nós continuamos sem rei. Ele... Link tinha a chave para a biblioteca do leste, da ilha do leste. E ela foi perdida. É... É o seguinte, eu preciso entrar nessa biblioteca, eu preciso fazer um monte de coisa em relação a isso aqui. Então vamos fazer o seguinte. A gente tem que tentar descobrir por que o rei morreu. Vamos então para o passado, né? Vamos tocar a harpa. Vamos tocar a harpa. E aqui, se não me engano, tem uma árvore bem interessante com... Ahn... Sementes e gale. E aqui já tem um teletransporte aqui pra gente. Olha só. É. E agora vamos descer. Vamos falar agora com o rei do passado. E nessa época ele tá vivo. Só que é o seguinte. Vamos lá. Ah, que dor. Esse é o meu fim. Vim pensar que a próspera linhagem da família real... Pode desaparecer em uma geração. Então, o rei ele tá doente. Ele tá sofrendo. E se você tiver uma poção mágica, daquelas que a Mable carrega, que ela derrubou, né? E eu peguei uma. E eu entregar pra ele, eu vou salvar ele, né? Eu vou salvar a vida dele e vai tá lá no futuro. Né? Um descendente dele ou algo do tipo. Então eu vou dar aqui uma poção pra ele. Essa poção mágica, não parece ser muito suspeita. Mas já que eu vou morrer, não vai machucar se beber isso. Glug, glug, glug. É, que isso é horrível. Mas tá fluindo através de mim. A linha real está salva. Quem é você? Bem, obrigado, Link. A água suja que fluiu do leste ultimamente devem ter me deixado doente. Eu nunca vou esquecê-lo. O que você deseja, Link? Hã? Um peixe grande? Você fala de Jabu Jabu? Mas Jabu Jabu é o guardião de nós, horas. Chamar ele de peixe é um insulto. Cuidado com o que fala. Ele ficou insultado, né? Enfim. É o seguinte. Salvando o rei, então, algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, o peixe Jabu Jabu, né? O peixe. O cara falou pra não chamar ele de peixe. Ele é pequenininho. Eu não consigo entrar dentro dele porque ele é pequeno, olha só. Ele é só um... Bom, ele é maior do que o Link, mas... O Jabu Jabu que a gente precisa é aquele grandão, igual o do Ocarina do Tempo, né? A essência está dentro dele, então... O que a gente vai fazer... É ir para o presente agora, que eu salvei o rei? Vamos lá falar com ele. É o descendente daquele rei, né? Que eu salvei. Eu vou ser reconhecido e vou pedir para ele a mesma coisa. O Jabu Jabu já está grande, então... Vamos ver o que a gente pode fazer a respeito disso. O grande curandeiro. O que você... Pediu, né? O que você quer, né? Você deseja entrar em Jabu Jabu? Minha permissão é necessária para entrar em Jabu Jabu. Mas eu não posso permitir para qualquer um ver o nosso guardião. Mas... A água salgada do mar está suja e deixou o Jabu Jabu perto da morte. Se você diz que você precisa, então encontre um jeito de... Livrar essa sujeira na água do mar. E salve o Jabu Jabu. Você vai aceitar essa faixa? Sim? Muito bem. Então pegue isso. A chave da biblioteca. Essa é a chave para a biblioteca do Leste Airglass. Leste daqui. É uma biblioteca antiga, então eu não sei se essa chave ainda funciona. Mas talvez você possa pesquisar o porquê a água do mar está tão contaminada. Eu confio que... Eu acredito que você pode salvar Jabu Jabu. Ok. Então é o seguinte. A gente vai até essa biblioteca com essa chave. Mas está bem aqui a Leste mesmo, como ele disse. Oh. Cuidado. Espera aí. Calma, calma, calma. Aqui em cima tem... Está tudo sujo. Tem uma entrada ali, né? Eu vou querer entrar ali depois. E aqui está a biblioteca. Se eu usar a harpa... É... A gente vai para o passado. E a tranca está aqui, né? A tranca da... Da biblioteca. Se eu abrir aqui... Abriu no passado. E agora está aberta no presente. Bom, as pessoas já estão aqui. E... Eu não vou perder meu tempo conversando com eles. Mas é o seguinte. Eu preciso daquele item lá. Aquilo ali é um pó da fada. E aqui tem um pódio. Um pódio para segurar um livro. Eu acho que eu tenho que falar com esse velhinho de vermelho. Eu não me recordo, mas eu vou falar com ele. Essa é a biblioteca do lago do Eyeglass. Eyeglass. O pó da fada é dito que está armazenado lá atrás. Mas ainda não vi. Ok, eu já sei. É o seguinte. Eu preciso de um livro. Para poder... Pegar aquela... Receber aquele item. Por quê? E por que eu quero esse pó da fada? Por quê? Aqui na minha esquerda tem uma grande fada. Só que ela fez... A contaminação... Ela... Eu vou explicar aqui. Vamos lá. Olha só. Isso é um actorote. É claro que... Parece um actorote. Mas não é. É a grande fada. Por favor, escute, jovenzinho. Você pode não acreditar nisso, mas eu sou a fada rainha. Guardiã desse mar. A maldição de um ser maligno chamado Veran me transformou nisso. A mágica do pó das fadas pode me transformar de volta ao normal. Veran envenenou o mar. Logo, todas as coisas vivas irão perecer. Por favor. Vai encontrar o pó da fada. Ok. Veran causando problemas. Eu preciso do pó da fada para restaurar a grande fada. Para que a grande fada remova a contaminação do mar. Antes de mais nada, deixa eu vir aqui para o... Para o presidente. Eu quero verificar uma coisinha aqui. Rapidinho. Nossa, eu fiquei muito em cima ali, mas ainda bem que deu certo. Aqui é uma fonte de uma grande fada. Ela não está aqui porque ela deve ter desistido e algo do tipo. Bom. Eu preciso ir para o futuro mesmo, para o presente. Deixa eu tirar isso do caminho. Vamos entrar na biblioteca agora no presente. Agora ela está aberta. E vamos falar com o cara que está lá atrás, onde estaria o pó. Aliás, eu acho que aquele cara da recepção diz que tinha o pó de fada aqui, mas alguém removeu em algum momento da época. Do tempo. Porque foi o link. O paradoxo do tempo aqui acontecendo de novo. Vamos falar com ele? Esse é o livro dos selos. Já fez parte de um conjunto. Mas agora só esse livro resta. Como eles foram usados, é um enigma eterno. Você disse que você consegue resolver o enigma desse livro? Isso deve ser interessante. Eu vou dar esse livro dos selos para você. Ok. Agora com esse livro, a gente volta... Para o passado. Deixa eu pegar a minha harpa. E hoje o episódio vai ser grande, porque a dungeon do Lorde Jabu-Jabu é enorme. Ela é uma das mais difíceis em toda a franquia Zelda. Na minha opinião, é claro. Vamos ver, né? Peguem essas pipotas aí e vamos nos divertir. Ok. Vamos colocar o livro aqui. E eles me dão uma sequência. 4, 2, 2. Hum. 8, 9, 2, 2. Sei lá. Não sei porque eu pensei nisso. Isso aqui é a quantidade de passos que o link precisa dar. Cada passo é um quadrado no mapa, né? Que é 16x16 pixels. É equivalente a um link inteiro. Ele quer que eu vá 4 para a direita, 2 para cima. 2 para a direita. Ok. Se você sabe a sequência de qual, se eu não me engano, você não precisa do livro. Mas como eu não sei, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Ok. Ok. Mais uma sequência. 2 para cima, esquerda. 2 para cima, direita. Tem 1 para cima, ok. 1, 2. 1, 1, 2. 1, 1. Ok. Ok. 2 para a esquerda, 1 para cima e 3 para a direita. Eu não sei se usar o Kane of Somalia aqui ajuda. Talvez ajude. Também deve ser um outro jeito de resolver esse pano. 1 para baixo, 3 para a esquerda, 1 para cima e 3 para a esquerda de novo. 1, 2, 3. Ok. E agora a coisa começa a ficar complicada. Baixa, direita. 2 para baixo, 2 para a esquerda, 3 para baixo. Ok. Isso vai ficar complicado. Baixa, direita. Espera aí. É 2 para baixo? Agora eu não lembro. Vamos usar o bloco aqui. Ele vai nos ajudar. Ó. É. É um outro jeito de resolver esse pano. Direita, baixa, direita, direita, acima, direita, acima, direita. Eu decorei. Não. Direita, baixa. 2 para a direita, 1 para cima. Vamos ver. Vou usar aqui. Não. Aqui. Não. Aqui. E aqui. Ah, ok. Passe. Você fez bem em ter chegado até aqui. Eu reconheço a sua coragem e ofereço a você isso. Para você isso, você recebeu o pó da fada. Ela remove maldições. Continue sem medo. Não se esqueça da sua coragem. Ok. Agora, tendo o pó da fada, vamos ajudar a curar a fada rainha. Ok? Você trouxe o pó da faga. Agora eu posso retornar ao normal. Salpique ela em cima de mim. Ok. Obrigado, Jean-Benzinho. Agora eu posso limpar os mares do mal. Ah, limpar o mal dos mares. É, eu inverti aqui a ordem das coisas. É porque eu trato de palavra por palavra. Ao invés de... Da frase inteira. Bom, é exatamente isso que ela está fazendo. Toda essa contaminação no mar vai sumir. E eu vou poder agora nadar por aí livremente. E graças a isso eu vou ganhar acesso ao Lorde Jabu-Jabu. Eu só preciso voltar e falar com o rei. No presente, né? Ok. Porque o Jabu-Jabu é um peixe grande no presente. E é lá que eu preciso ir. Aliás, essa Katsune é longa, hein? Caramba. Então eu já sei que você limpou o mar todo. Ok. Agora se eu quiser voltar aqui... Ela vai curar aí as minhas feridas. Gratuitamente. Os corações. E virou uma fonte da fada, certo? No futuro ela faz a mesma coisa, se eu não me engano. Vamos ver. Eu tenho que ir para o futuro mesmo. Para o presente, aliás. Vou colocar a arpa aqui. Nossa. Fiquei bem na pontinha de novo. Ok. Ahn. E não tem ninguém aqui. Estranho. Não devia ter alguma coisa aqui? Ah, mas vai aparecer depois. Isso aqui é coisa de pós-game. De passar save de um jogo para o outro. Esse tipo de coisa. Ok. Então vamos lá. Vamos descer. O mar está limpo. Livre. Eu posso nadar, mergulhar. Eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive por aí tem algumas caverninhas subterrâneas que eu posso estar acessando depois. Mas por enquanto vamos nos ater a nossa missão principal. Que é fazer a dungeon do Lord Jabu Jabu. Graças a você, a nossa água do mar está limpa novamente. A saúde do Jabu Jabu retornou. Tudo está bem. Eu nunca vou regredir na minha palavra, na minha promessa, né? Eu... Ahn... Como é que eu posso dizer? Eu... Como é que os reis fazem quando eles colocam? Eu declaro você o herói dos oras. E permito que você entre em um Jabu Jabu. Você pode ver o Jabu Jabu, ok. É, eu esqueci como é que eles fazem aí nos filmes, né? Há muito tempo que eu não vejo o filme. Agora que eu tenho a permissão, vamos entrar. Uma das dungeons mais complicadas. Tá ele aí. Parece até um Goron, né? Essa dungeon é o terror, porque... Basicamente ela é o Water Temple, né? O templo da água desse jogo. E olha, o templo da água é molezinha perto desse jogo aqui, hein? Vou te contar. Bom, aqui tem um puzzle. E o objetivo é colocar todos os diamantes na frente das estátuas. Eu posso usar o gancho debaixo da água. Eu posso nadar por cima dessas aberturas? Não se preocupe, você não cai. Porque o Link tá nadando. Vamos fazer assim. Aí cai uma chavinha, ok. Eu não lembro a ordem exata de como resolver os puzzles dessa dungeon, mas... Ai... Opa. Subi aqui sem querer. Tudo bem. Aqui tem um botão, mas... Se eu pisar em cima, eu tenho que colocar um objeto em cima. E por mais que eu queira colocar um bloco aqui, eu não consigo, porque o bloco se destrói na água. E ali tem um diamante. Eu até posso trazer ele pra cima, mas eu não consigo me mover, sair dali de dentro. Eu vou ficar preso ali dentro. Eu vou precisar do upgrade dessa dungeon. Que é... Bom... É um gancho maior do que esse que eu tenho. Certo? Então, vamos lá. Vamos subir aqui, ó. Tem uma marquinha ali dizendo que eu posso subir. Vamos começar a explorar essa área. Aqui tem um mapa. A dungeon tem três andares. E olha só. Uma é a cauda. Outra é a barriga. E outra é a cabeça. Né? Bem legal esse layoutzinho. Aqui tem uma enorme quantidade de água. Tá, deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, eu não consigo usar o gancho se eu tiver com a cabeça de fora da água. Eu preciso ver aqui... É, uma coisa depois aqui, né? Eu posso descer aqui. Ok, eu só tô dando uma olhada. Pessoal, só tentando lembrar o que tem que fazer. Vai ignorar esses bichinhos por enquanto. Se empurra esses blocos aqui pra eu poder prosseguir. Eu posso abrir aqui. Mas antes de eu abrir ali, deixa eu dar a volta. Eu preciso ver uma coisa. Tem esse pilar aqui no meio. Esse pilar, ele muda de andar conforme a gente vai apertando uns botões. Eventualmente isso vai ser importante. Ok. Aff. Ah, esse bichinho aqui... Se eu usar um bumerangue nele, ele se transforma numa fada. Olha só. Energia grátis. Ah, falando nisso. Deixa eu equipar a minha armadura aqui. Meu anel da defesa. Porque nunca se sabe, né? Os inimigos causam muito dano. Ai. O chimico me comeu com a miséria. Like, like. Não lembrava desse like, like aqui. Ok. Vou continuar explorando por baixo. Depois eu vou por cima. Ah. Tem esse problema, né? O botão B. Ele foi mapeado exclusivamente pra você subir e descer, né? Nos níveis da água. É uma coisa que eu não gosto nesse jogo. Então eu não posso usar nenhum equipamento no botão B. Tem que usar no A. Ah. Se a Nintendo for lançar um remake desse jogo, eu tenho certeza que ela vai fazer como ela fez em Link's Awakening. Né? A espada no botão Y, sei lá. Eu não sei se é no Y naquele jogo. Aí o B ou A fica exclusivos pros itens. B e A. O X pode ser usado pra outra coisa. Pode ser usado pra subir e descer na água, né? Ok. Aqui eu não consigo empurrar blocos debaixo da água. Pô. Isso ia facilitar muito nesse jogo. Eu espero que um dia a Nintendo lance um remake desses dois games, os oráculos. Talvez no próximo console dela, né? Ok. Então, meus caras, vamos descer aqui. Eu acho que era isso que eu tinha que fazer. Tem uns itens ali. Tem... Ok. Debaixo d'água aqui tem... Tem um lan... Aqui. Esse aqui tem um pote. O meu gancho, ele não alcança aquele pote. Se eu tiver daqui, ó. Na direita. Hum... Fazer o quê? Eu vou voltar. É porque eu meio que nunca decorei, né? O layout dessa dungeon. Mais ou menos assim. Então eu acabo ficando um pouco perdido. Olha só. Eu devia ter ido pro outro caminho. Eu fiz errado. Mas tudo bem. O importante é que eu já explorei toda essa área aqui. Vamos explorar esse lado aqui. Matar todos os inimigos. Aparece um baú. É um pouquinho chatinho controlar o link debaixo da dungeon. Caramba. Você tem que apertar duas vezes pra direção que ele tá... É... É, olhando. Por causa dessa... Maldita... Maldita traje de sereia. Mudou os controles. Pois é. Tá. Ali tem um botão. Eu não posso usar o meu bloco de somalha ali. E também... O meu gancho, ele não alcança aquele bloco se eu... Puxar. Tentar puxar daqui, ó. Ah, se eu tentar puxar daqui, o bloco ele cai no buraco e se distrai. Hum... Tá, ô meu caro. Eu tô perdidinho agora, hein. Peraí, deixa eu dar a volta. Eu vou subir o... Eu sou... Eu vou subir aqui? Deixa eu dar uma olhadinha no mapa. Tem alguma coisa pra cá, pra direita? Tem. Tem, mas ó. O meu gancho, ele não alcança ali. Vou até tentar. Mas eu acho que não dá, não. Não alcança. Ok. Bom, eu já explorei tudo que dava pra explorar. Agora eu já tenho mais ou menos uma noção de onde eu tenho que ir. Vamos lá. Esse caminho aqui. É, tinha uma escada pro... Pro terceiro andar, né? É pra lá que eu tenho que ir. Eu tô no segundo. Ok. Eu tenho a chave. Abre aqui. Ok. Precisava... Aliás, deixa eu ir pra minha semente de... Pegasus. A gente tá aí correndo mais rápido. Se movimentando mais rápido e... Economizando mais tempo, né? Tá. Chegamos na sala mais controvérsia dessa... Dessa dungeon. Talvez do jogo todo. Tem três botões. O vermelho, ele drena toda a água da dungeon. O azul ali, o azul... Os dois azuis. Cada botão azul... Você só pode apertar uma vez. É... Sobe um nível da água. Pro nível 1, vai pro nível... E o... Nível 2, por exemplo. Se eu apertar aqui da esquerda, ele sobe um nível. Aí o segundo andar fica cheio de água. Né? O primeiro, aliás. Se eu apertar o 2... É... O terce... O segundo andar fica cheio de água. E se eu pegar esse aqui, drena tudo. O terceiro nível... Hum... Bom... Eu vou deixar pra resolver isso depois, né? É quando eu aperto os dois ao mesmo tempo. Mas isso vai ficar um pouco... Complexo demais pra explicar agora. A gente vai ver isso depois. Ok. Então, apertando o botão vermelho, toda a água da dungeon foi drenada. Acho que o Jabu Jamu... Vomitou tudo. Aham. Tá. E o que a gente ganha com isso? Bom. A gente pode fazer coisas que antes a gente não podia fazer... Eita! Com a água aqui atrapalhando. Ah, eu só tenho que lembrar o quê? Aqui eu já não consigo mais atravessar porque não tem mais água. Se eu tiver o gancho longo... Uma pegadinha de level 2 do gancho, eu consigo... Atravessar, mas eu não tenho ainda. Tá. Eu vou me jogar aqui, propositalmente. E olha só. Esse pilar desceu, né? Porque o nível do água desceu. Eu posso subir nele usando o gancho. Aqui tem o anel. Esse pilar também vai ser importante. Sempre que eu baixo ou subo, eu vou subir ou abaixar o nível da água. Esse pilar vai ir junto. Ok. Uma chave. Tem um baú aqui embaixo. Deixa eu ver. Tá. Eu ainda não consigo resolver esse puzzle. Por quê? Porque eu não alcanço... Aquele diamante. Eu tenho que puxar ele daqui. Não adianta eu tentar puxar ele por cima que eu não vou conseguir. E eu vou colocar um bloco ali e vai aparecer um outro baú aqui. É. Até agora. O que a gente faz? Vamos aproveitar... Que aqui tá sem água. E eu posso usar... O Cane of Somalia, né? Pra gerar um bloco debaixo d'água não dá. Tem que ser fora. Nadando. Aqui tem um... Ó. Um caminhozinho de retorno ali, ó. Olha ali pra cima. Tem um caminho ali em cima. Eu vou retornar aqui depois. E aqui na direita... Tem um caminho ali. Tem um outro pilar ali que vai ser importante. Por enquanto eu não vou descer ali. É... Uma coisa que eu não falei pra vocês, eu acho... É que esses buracos aí, ó. Que tem essas texturinhas. Significa que você pode cair e descer um nível. Sem se machucar. Aqueles que são totalmente escuros... É... Não dá, né? Você leva dano. Aí você retorna do... Do último piso que você tava. Tá. Eu devia ter usado meu bumerangue pra passar desse... Perdão. Pra passar desse bichinho. Tô ficando com sede. Eu acho que eu... Posso fazer uma breve pausa pra beber errado. Mas já, já. Calma aí. Oi, oi, oi. Ok. Vamos atravessar esse local com espinhos. E aqui temos uma... Uma nova área. Ok. Deixa eu pensar. Eu já sei o que tem ali, né? Aliás. Pera aí. Tem um baú ali? Eu não consigo pegar. Eu preciso subir o nível d'água. Porque tem um pilar, né? Aqui embaixo. Eu não sei se ele tá no primeiro andar. Eu preciso subir ele pra eu pegar aquele baú. E ter o gancho longo também. Ok. Ali eu também não alcanço. Porque eu preciso do gancho longo. E olha só. Temos... Aqui a habilidade de subir o nível d'água. Ok. O nível d'água subiu. Se eu apertar de novo... Não acontece nada. Ele não sobe mais uma vez. A não ser se eu apertar o botão de drenar. Você só pode usar ele uma vez. Até você drenar a água. Ok. E pra cá? Eu sei que o nível d'água subiu. Então... Eu posso atravessar um local que eu vi aqui em algum lugar. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... E tem um baú ali. Eu posso subir por aqui. Aliás, eu não posso. Porque... O... O pilar tá bem em cima de mim aqui. Então não dá pra subir agora. Eu não lembro exatamente o que tinha aqui. Deixa eu descer pra ver. Permita, né? A sala ao sul, né? Daquela que eu tava anteriormente. Me leva pra um... Pra um caminho... Pra eu retornar. Ah, tem um miniboss. Ok. Fui pro caminho certo. Ai. Ok. Espada. Pena. E o anel da força vai ajudar. Aliás, pessoal. O que acontece se você não tiver a poção... Eu tava aqui pensando. Pensando. Você pode comprar a poção mágica. Na loja da bruxa. E ela está... Naquele cemitério. É... Na primeira dungeon. No cemitério da primeira dungeon. Isso mesmo. Vou botar aqui, ó. Cabeça. O ataque giratório é um pouquinho melhor. Você tem que acertar ali a bolinha na antena, né? Dele, sei lá, o que é aquilo. É um anglerfish? Aí. Pegar a fada que ele dropa. Porque sempre miniboss dropam, né? Fadinhas e etc. Ah, eu não tenho a... Eu não tenho a... A chave. Eu até posso voltar por ali. Mas... Caramba. Ok. Não tem problema. Porque agora eu liberei um teletransporte... Na sala anterior aqui. Deixa eu puxar pra vocês. Eu posso voltar pro início da dungeon. Ali ó, tá vendo? Ok. Eu vou continuar explorando outras áreas aqui. Aqui pra baixo. Ah, sim. Aqui, né? Eu devia ter vindo aqui primeiro. Tem uma chave aqui. Deixa eu ver. Eu tenho que matar todos os inimigos. Tá aí, a chave que eu precisava. Deixa eu ver o que tem pra cá. Eu não entrei aqui ainda, né? Tchau. Ah, sim. Ali é a entrada da sala do chefe. É... Não tem como eu chegar lá agora, né? Ok. Ahn... Eu vou voltar. Pelo caminho que eu vim. Ao invés de dar a volta toda. Se eu descer aqui, ó. Olha onde eu vou sair. Aqui. Pra aqui, né? É, eu quero chegar ali ao norte. Mas eu posso chegar... Lá? Por aqui. Melhor. Eu devia ter vindo aqui depois. Eu passava por aqui, pela escada. E é isso aí. É, mas era esse time scroll e eu consigo usar o B, né? Vai entender. O miniboy já tá morto. Agora eu posso abrir essa parte aqui. Ok. E aqui está. O long switch, né? O gancho longo. Que pode ser usado pra ir alcançar locais bem distantes. Ele vai bem longe, pessoal. O que é bem legal. Ok. Agora com esse novo brinquedo em lanço. Vamos ver o que eu posso estar fazendo. Ah, eu tô me machucando. Aqui. Tinha uma coisinha pra mim ali. Aqui era um local onde tinha o negócio pra eu subir o nível d'água, não é? É. Eu não vou ir pra lá agora. Eu quero abaixar o nível d'água. É isso que eu quero fazer. Pera aí. Eu posso... Tem um corta-caminho ali. Eu acho que eu vou fazer isso. Pera aí. Tem um corte de caminho. O bichinho ficou girando ali. Ah, quebrou o meu vaso, né? Agora eu posso fazer aqui, ó. De longe. Ai, caramba. Eu tenho que subir o nível d'água pra pegar o item que tá ali. Eu acho que é uma chave. Subi o nível d'água mais uma vez. Sim. Agora eu posso entrar por aqui. Ali tem um baú. Ali é o baú com a chave mestra. Ah, eu vou precisar da chave. Oh, meu Deus do céu. Falhei novamente aqui. Ok. Não tem problema não. A gente vai resolver esses problemas. Tudo bem. Não foi do jeito que eu queria. Mas tá tudo bem. Tá, então vamos explorar as áreas mais baixas. Mas eu quero baixar o nível d'água. Esse é o problema. Como é que eu vou fazer isso? Fazendo horas. Vem pra cá. Por aqui. Agora eu posso colocar esse diamante aqui, ó. Tá vendo? Ele fica ali e abre ali à direita. Mas eu não preciso fazer isso agora. É, pra resolver esse puzzle, eu vou precisar baixar o nível d'água. Esse vai ser o primeiro puzzle que eu vou querer resolver agora. Esse aqui voltou ao normal, né? Mas... Agora, onde era a sala? Era por aqui. Tinha uma escadinha. A escadilha. Vou pegar o meu semente de Pegasus. Vou pegar o meu semente de Pegasus. Ah, sim. Peraí. Posso atravessar assim agora. Era onde, meu Deus? Então eu posso vir pra cá também, hein? Cortando o caminho e tal. Não, não era pra cá. Aqui é a sala de chefe. Vou me jogar aqui. Ah, exatamente onde eu queria. Vamos lá. Agora sim. Agora eu posso trocar aqui de posição. Nossa, ele vai muito longe. Deixa ele aí. E vamos colocar aí o bloco de somalha em cima do outro botão. Pra gente conseguir abrir o baú. Agora sim a gente vai subir a dungeon, subir o nível d'água também. Não sei se eu consigo por aqui. Hum, interessante. Tem essa parte aqui. Tá, é pra cá mesmo. Vai. Não, não devo cair ali. Sim, tá indo certo. Agora a gente pode destrancar aquele bloco lá em cima. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ok. Tem que subir o nível d'água depois. Vamos subir esse agora. Já estamos aqui. Eu não acho que aquele pilar lá vai subir. Deixa eu ver. Eu tô no terceiro andar. É o primeiro andar que ficou cheio de água. Oi. Eu quero que o segundo andar fique cheio de água. Pra aquele pilar subir e pra eu resolver um outro puzzle lá no segundo andar. Então vamos ir pra cá agora. Pra dar a volta por cima e acertar o terceiro botão. Ali tem alguns baús, portas trancadas, como vocês podem ver. Aqui tá. Ok, a água tá preencheu o nível 2 agora. Tá tudo alagado lá. Agora eu vou descer um nível. Aqui pra aqui mesmo. Porque, né, é mais próximo. Tá vendo? Até apareceu água ali, né? Agora sim, eu posso usar o gancho aqui. E gancho pra cá. Tá vendo que a água subiu o pilar. Eu posso pegar esse aqui. Vou precisar de uma, duas, eu acho que três chaves agora. Em sequência. É bastante. Calma aí. Tô levando dano dos vispinhos. Estranho. Mesmo nadando, o Link leva dano dos vispinhos. Fica aí a dica, hein? Eu não consigo usar o bumerangue debaixo da água. Então eu não consigo transformar esses caras em fadas. Hum, ok. Deixa eu ver... Deixa eu pensar. Caminho pra descer, pra direita, cima... Tem um monte de caminho agora. Tentando lembrar aqui pra onde eu tenho que ir. Aqui. Aqui é um local interessante pra gente estar vendo. A gente pode subir aqui agora. Já que aqui ficou alagado também. Ah, alagado. Aqui. A maneira de eu falar. Se eu seguir por aqui, eu vou pra sala do chefe. Ok. Eu não quero isso aqui. Eu não quero isso agora. Ali era o miniboss e me levava para... Eu não lembro pra onde isso me levava. Permita-me dar uma olhada aqui, rapidão. Aqui. Se não me levar para um local que... Um dos locais que eu não quero ir, eu não vou. Eu volto. Não, aqui era o gancho. Oh, meu. Que burrada. Tô levando dano porque eu tô com preguiça de... Abrir o menu e equipar a espada e tal. Aliás, deixa eu equipar o anel da defesa, né? Porque eu percebi que eu tô com o anel do ataque equipado e... Acabo levando mais dano. Ah, eu vou entrar por aqui agora. Ok. Volta por aqui. Eita, tô morrendo, hein? Tô morrendo. Deixa eu pegar aquela escada para o segundo andar. Posso ir por aqui. Tá alagado. Tá cheio de água. Ok. É exatamente aqui que eu queria vir. Isso. Agora eu posso entrar aqui e resolver o puzzle daqui. Eu não consigo usar o gancho. Eu só consigo usar o gancho debaixo da água, né? Então... Faz isso daí. Eu tenho duas chaves. Tem uma portinha lá embaixo que eu não fui. Um local... Eu tenho que ir lá. Alguma escada que eu ainda não fui. Tinha um pote no meio e tal. Nas interseções. Eu só não lembro onde fica essa escada que desce. Eu lembro que eu vinha por cima. Alguma coisa assim. Não, não era por aqui, né? Deixa eu pensar... Onde tinha uma escada? Aqui. Vamos descer aqui. O barulhinho irritante da vida se esvaindo. Ok. Eu não tinha atravessado esse lado aqui ainda, né? Pô, dá um coração aí. Ok. Eita. Boa. Uso o gancho nesse bicho aqui. E aí, eu trouxe uma chave. Ok. Ah, sim. Isso vai me levar para onde eu estava falando. Para uma sala muito doida das ideias. Vamos subir aqui. E vamos subir mais um nível. Acho que eu posso cortar caminho por aqui. Acho. O bicho desgraçado me trancou ali. Direitinho. Como é que eu nem posso fazer nada contra ele? Debaixo da água. Para de me beliscar. Para de me beliscar. Para cá, né? É isso aí. É, não adianta eu fazer nada desse cara aí. Não dá em nada. Ok. É, aqui não tem água porque o terceiro andar nunca vai ficar cheio. Para mim, está ótimo. Por enquanto. É, meus caras. Agora a gente pode atravessar ali. A gente tem três chaves. E a chave mestre está Trancada, né? Atrás de três chaves. Vamos lá. Eu já tenho tudo o que eu preciso. É só pegar a chave mestre aí e derrotar o... O chefe. O que para mim, está ótimo. O chefe do chefe, deixa eu ver esses potinhos aqui. Ver se tem alguma coisa interessante. Bomba e semente. Ok. A gente preenche tudo o que dê para preencher, né? Ok. E agora, vamos procurar o chefe. E como a gente vai achar ele? É bem simples, na verdade. O nível da água já está do jeito que eu quero. Está no máximo que dá para encher, né? O segundo andar totalmente cheio de água. Vamos procurar, então... Aquele lugar onde tinha um pilar. Aqueles que sobem e descem. Eu chamo de pilar, mas eu não sei exatamente o que é aquilo. Então eu chamo de pilar. Espera aqui. O chefe está bem próximo. Sobe aqui. E aí, a gente vem pelo cantinho. Se você quiser sair da dungeon e se curar... Comprar... Poção de cura lá na Vavó, na... Na Bruce. Agora é o momento. Você pode usar o teletransporte ali na entrada. É bem simples. Mas eu estou confiante, porque esse chefe é bem fácil. Ele é muito fácil mesmo. Tudo o que a gente precisa para derrotar dele é o gancho. Ih, deixa eu ver como é que está o anel. Anel de defesa. Deixa a defesa ligada, se você tiver. Vamos lá. Esse chefe, esse polvinho aí, ele é o seguinte. Ele vai... Ele dá choque e... Agora viva, né? Ele solta uma bolinha de uma cor. Se você vira ele... Ele muda de cor. Ele fica vermelho. Aí ele solta uma bolinha vermelha. Se você trocar de cor, ele muda para a cor azul. Se a bolinha vermelha atinge a cor azul, ele leva dano. E se a bolinha azul atinge ele quando ele está na cor vermelha, ele leva dano. Então é isso que você tem que fazer. É trocar de posição com ele para ele levar o próprio tiro dele. E é isso. É só isso que você precisa fazer. É muito simples. É, se esquiva, né? Dos atates dele, mas... Tendo bastante coração e defesa... Você tem tudo. Ele está começando a ficar um pouco mais rápido. Você... Troca de posição dele, mas um pouco de longe. Aí, matou ele. Acertou nos últimos picos. Aí, coração. Ih, só falta um coração de dungeon, né? Só tem mais uma dungeon para a gente fazer, né? Para ganhar um coração inteiro. E mais três pedaços do coração aí para a gente estar conseguindo aí e completar tudo. Um deles vai sair de dentro daquelas frutas de árvore de gacha. Vai ser um pouquinho chato. As outras duas eu não lembro de estar. Eu vou lembrar eventualmente. Ok, vamos pegar a próxima essência. Rallying Sea. A essência do tempo. O som bicho que eu... Ahn... Tá... Sei lá, agora é... E é isso aí. Mais uma essência, mais uma dungeon completa. Estamos próximos de finalizar esse jogo aqui. Opa! Já que você está tão relaxado, eu vim com notícias. A torre negra já foi... Já chegou aos céus. Então já terminaram a construção lá. A torre negra finalmente está completa. Os poderes da escuridão vêm até mim. Oh, não. Ah, os poderes da escuridão vêm através de mim. Até mesmo sem os poderes da jovem Nairu, eu posso parar o tempo. Agora a verdadeira escuridão não está chegando. A tristeza que as pessoas vão entregar para mim. Acendendo a minha chama da tristeza. É, esse negócio de chama da tristeza, chama do medo, esse tipo de coisa. Na verdade são duas chamas. Uma chama para cada jogo. Tudo que está acontecendo em cada jogo é um ritual. Para acendir duas tochas. Essas duas tochas é a chama da tristeza e a outra é a chama de eu não lembro o que. Se você zerar os dois jogos vai revelar em um terceiro final, né? É, e a gente vai descobrir quem é que está por trás da Veran e do Anox, né? Que é o vilão do Seasons. E a gente já sabe quem é, porque já apareceu ali, né? Aquela bruxinha. E vocês sabem que bruxinhas são aquelas? Vocês vão saber, eventualmente. Ninguém pode impedir a Veran agora. Vocês só podem esperar pela chama da tristeza acender. Que pela visão. A humanidade pode sentir a tristeza. Salvar Nairu não é o bastante. Os atos da Veran mudaram o mundo, Link. Eu não posso ouvir onde está a última essência. Mas deve ter algum lugar em labrina. Estou dependendo de você. Estou contando com você, né? É, meus caros. Opa, e aí? Você fez tanto para nos salvar. Nossos males estão limpos. E tudo está bem. Eu ofereço você o nosso símbolo do heroísmo. A escama do Zoran. Essa escama vai servir para eu acessar aí a área onde eu vou conseguir ter acesso. Como é que eu posso dizer? É uma outra dungeon. A última dungeon e tal. Ok, então pessoal. Eu vou parando por aqui já. São 54 minutos de vídeo. Quase uma hora. Essa dungeon é longa. Mas foi bem divertido. Espero que vocês tenham gostado. Sábado a gente se vê de novo. Aqui, né? Com o Zelda Oracle of Ages. E é isso aí, meus caros. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. É, o meu canal vai estar aí na descrição. E é nóis, galera. Até uma próxima oportunidade. Tudo de bom para vocês. E até mais. Tchau.